Música Olá galera, estamos iniciando mais um vídeo, tá bom? Um vídeo de minigame pra vocês aí Hoje o minigame não vai ser meu, tá bom? Vai ser de um inscrito aqui do canal Ele não quis que eu falasse o nome dele Ele falou que tem vergonha, etc Mas ele tá ali no lobby, tá? Então, vocês já estão vendo quem é, tá bom? Eu vou dar uma explicada rapidinha De como vai ser esse minigame Uma coisa super básica, rápido, tá bom? Eu droguei mais de um minigame dele E são super divertidos Pega super, primeira coisa Calma, gente Isso, primeiro, me atira Atira mais Isso, ah, hoje Pô, mas é difícil gravar um vídeo Peguei super, peguei super, peguei Mano, por que os caras estão tentando pegar o outro, velho? Eu vou de parar nada Gente, vocês estão se matando aí dentro Pelo amor de Deus Tô preso Não é pra ninguém se matar Mas o pinfi tá começando, eu tenho certeza Não é pra ninguém se matar E dentro aqui Não é pra ninguém pegar o outro Beleza Mas o botão tem que pegar o outro É, mano, tipo, tá todo mundo se matando, cara Vou liberar o outro Aqui, 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 ó Não, galera, não, galera Coloca alguma bombinha aqui Eita, o urso, galera Ai, meu Deus Tô quase morrendo, gente Eu vou morrer Eu tô viva Gente, não é pra matar o urso Eles vão atrás de vocês Tem três pessoas telando Esse menininho me deu certo, gente Deu certo Um dia que eu joguei Vixe, não, vem Meu Deus, eu achava aqui Ô, Black Eu não vou matar ninguém É o urso que vai fazer o meu trabalho O pinguim tá aqui O Black Todo mundo é junto A urso tá atrás de quem? Ah, doido Certeza que é doida Quem morrer por último, o próximo vai ser a Nita, hein Quem morrer Quer dizer, quem vive Eita, a piga tá na sua cola Ai, a Xau tá aqui, de boa, né, Xau Ah, é A Xau não vai pegar A Xau não vai Ela só tá acompanhando os passos, entendeu? Apenas Eu não admito isso Ainda bem que eu não gastei meus acessórios Ainda bem que eu não gastei meus acessórios É muita agonia, cara Quando o urso fica atrás de você Eu fico agoniado Fica com o urso, fica morrendo Fica com o urso, fica morrendo Meu pânico vai cair Eu fico agoniado Fico com você Tá ficando apertado Até eu tô aqui, mano Obando, justo naquele Ah, não, não, não Vô curso pra vocês aí, ó Gente, eu tô aqui também Isso aqui é um guerreiro Só pode Me mata Quem foi o último? Droga Gente, a X vai ser a Nita no próximo Te paralisou E os bo não peguem a ult, porque senão quebra tudo e ferra tudo Principalmente isso serve para o pinguim Você também pegou, eu tô falando aqui Eu peguei por causa que eu não queria morrer É Vou limpar vocês Isso é o melhor Pegou Já pegou a ult Essa vai ser a ultima certeza que a Shogo vai morrer antes Já pegou a ult já? Que isso, gente Gente, calma, gente Aquele pedido de matador Pra que tanto... Pra que tu também olhou isso? Pra galera Bora A Shogo vai se esconder aonde? Vamos ver até onde que isso aqui... Tem que ficar o mais longe possível deles Do outro, no caso do outro Mais longe, eu vou pegar... Bora, galera Ah, eu vou pegar teleporte não Da última vez que eu peguei Parece que eu quase me morro Eu tenho vez que pegar teleporte e voltar pra trás Não gosto não O que foi? Sim, fui e escutei Beleza Olha onde que ele está indo Meu Deus, gente O pior lugar que pode se estar Maria Prazer, hein Na fuga Beleza Vamos ficar aqui do ladinho, entendeu? Blank, qual foi o teleporte que você entrou? Eita Eu... Estou travando Qual foi o teleporte que você entrou? Ai, meu Deus Ai, meu que susto Ai, que susto, mano Ai, meu Deus Corre É um fando É um fando Corre Ah, me mataram Droga Meu Deus É um fando ainda por cima É um fando ainda por cima É um fando ainda por cima Corre 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 Posso dar uma trelada? Posso dar uma trelada? Posso dar uma trelada? Não 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 E aí, galera? Como é que foi a vida? Posso tacar um urso aqui? Meu Deus Tá com um urso aqui, Ida? Ida, boa sorte, Ida Espera aí, galera Já o evaporou Cara, eu tô com medo Eu vi ele agora aqui Ah, Ida, corrida, Ida Evaporou não, malé Evaporou bonito Ida, corrida Droga, 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 droga Doce, Ida Meu Deus Droga, droga Corre, corre Pera aí, galera A gente tá rodando aqui Ih, já era Morri Quem venceu foi ele, mano Então, galera Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Foi o minigame do Pinguim Eu acho muito divertido Ele tem outros minigames Inclusive tem um minigame que ele fez Que é da Piper, mano É o meu preferido, tá? Que eu vou ver se a gente consegue jogar na próxima Aí, tá bom, gente? Então Espero que vocês tenham gostado, tá? Tamo junto aí Deixa o likezão Se puder compartilhar Tamo junto, galera E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau